Opa! Bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas inscritos e visitantes no canal, hein? O canal Zé na Estrada com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Beleza, meu povo, aqui eu vou fazer um vídeo aqui subindo essa serra, que vocês viram no último vídeo que nós passamos por dentro de Itajubá. Itajubá nós viemos, pegamos um pouquinho da estrada da 459, depois viramos para essa rodovia estadual que sobe aqui para Delfim Moreira, né? Muito bem. Então, eu vou fazer um vídeo aqui, vou levar vocês comigo até Delfim Moreira, para vocês verem aquela cidade como que é, tá bom meu povo? Aqui nós estamos já literalmente subindo a serra, tá? Logo mais à frente ali vai estar o tal do Delfim Moreira e eu vou ficar bastante feliz se vocês me acompanharem até o final do vídeo, beleza? Porque a gente faz esses vídeos, mostra assim, né? Para todo mundo, a gente mostra e fica bastante satisfeito quando existe uma repercussão, tá? Quando vocês comentam, quando vocês deixam o joinha, deixam o like, né? A gente fica muito satisfeito. Porque eu, para você que está chegando agora no canal, eu, na realidade, eu gosto muito é de mostrar as belezas naturais por onde eu passo, não é isso? E essa aqui é uma das belezas naturais. Eu gosto muito de compartilhar um pouco do que eu estou vendo e um pouco do que eu estou sentindo com vocês, tá? Para vocês ficarem aí satisfeitos no canal, igual eu fico satisfeito com vocês aí, beleza? Beleza? Estamos subindo aqui nessa rodovia. Ela é uma rodovia estadual. Eu não sei o número dela, tá? Não sei o nome dela. É, pessoal, tem gente aí que pede para mim, fala, Karim, fala qual rodovia que é que você está passando, né? Para a gente se situar. Aí eu falo aqui, ó. Fala, ó. Essa aqui é a rodovia que liga Itajubá a Delfi Moreira, tá? Itajubá a Delfi Moreira. Ela liga, na realidade, Itajubá, até lá no Alto da Serra, na divisa de estados, né? Mas ela passa por Delfi Moreira e eu não sei o número. Porque, pessoal, eu tenho certeza que quem anda falando nome de rodovia, número de rodovia, por onde está passando, é porque está com o GPS ligado, viu? Está com o GPS ligado. Então, o GPS, estando ligado, ele mostra embaixo qual que é a rodovia que você está andando. Ele mostra. Aí, mostrando qual rodovia que você está andando, fica muito fácil de falar número de rodovia, nome de rodovia, né? Então, eu falo, estou aqui, ó, de Itajubá a Delfi Moreira. Não sei qual rodovia que é, não. Porque eu não estou com o GPS ligado. Quando eu falo, é porque eu estou com o GPS ligado também. A não ser que a gente saiba qual é, né? De cor. Mas é um que a gente passa uma vez na vida, outra na morte. A gente não lembra de cor aí pra falar, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, nós vamos aí compartilhando com vocês essas belezas aí. Pra ficar tudo joia, joia. Ficar tudo GG. Joinha, joinha. Tá bom? Beleza pura, então. Calma aí. Alega e satisfeito. Eita, a moto passou ali, mas beleza. Nós estamos aqui... Vou fazer o vídeo daqui a pouquinho, chegando lá em Delfim. Aí eu vou mostrar pra vocês a cidade lá, tá? E eu vou até... Aqui, vocês estão vendo que é mata desse jeito aí, tá? Então, eu vou até dar uma parada no vídeo aí. E vou, assim que a gente chegar no trevo de Delfim Moreira lá, eu continuo filmando pra gente fazer lá dentro da cidade. Beleza, meu povo? Porque daqui até lá é isso aí, ó. É isso aí que vocês estão vendo. Essas belezas, curvas e mais curvas e tudo mais. Tá joia? Lembrando também que essas curvas aqui, eu praticamente fiz ela uns três anos direto aí na linha do Rio, tá? Na aviação Cometa. Eram seis vezes posso rio, três horários por semana posso rio, né? Então, três vezes posso rio e três vezes rio poços. Então, a gente passava e conhecia essa estrada aqui com uma palma da mão. Beleza, meu povo? Então, eu vou dar uma paradinha e daqui a pouco a gente prossegue, hein? Bora lá. Opa! Vortei de novo aqui. Vortei de novo, tá bom? Tá bom, meu povo? É isso aí. Chegamos aqui no trevo, né? De Delfim Moreira. Subindo reto aqui a gente vai pra divisa de Minas Gerais com São Paulo, né? E depois a primeira cidade é a cidade de Piquete, né? Então, ali em cima é o alto do Piquete. E aqui nós estamos literalmente entrando na cidade de Delfim Moreira. Delfim Moreira é um dos maiores municípios de Minas Gerais, sabe, pessoal? E isso eu tô falando porque me contaram o pessoal daqui, tá? O pessoal daqui me contaram que, há uns tempos atrás, que Delfim Moreira é um dos maiores municípios em extensão de terra, tá? De Minas Gerais. Porém, a área urbana é pequena, né? É uma grande extensão rural que temos aqui nesse município. Beleza? É isso aí. Então, quando eu andava mandando aqui, eu vou conversando um pouquinho, né? É sobre a origem da cidade, né? A origem da cidade de Delfim Moreira, pessoal, ela tá ligada à mineração, né? Ela originou por conta da mineração. A fundação do município não pode ser precisada com certeza, né? Mas, possivelmente, ocorreu entre os anos de 1703 a 1705. E o fundador do povoado foi um dos bandeirantes, um paulista, né? Miguel Garcia Velho, né? O conhecido Barba Gato. Bandeirante Barba Gato, né? E durante cinco anos, ele descobriu o ouro ali. Durante cinco anos, ele ficou faiscando o ouro ali no rio, ali, tá? Primitivamente, lá no início, né? O arraial foi designado por Minas Novas de Itajibá. Não é Itajubá, não. Itajibá, tá? Ou Novo Descoberto de Itajibá, tá? Em razão da cachoeira do rio Santo Antônio, ali, o rio, onde o Miguel Garcia, né? O Barba Gato, encontrou ouro. E ficou por cinco anos ali, garimpando ouro ali, tá? E esse arraial deu origem à cidade de Delfim Moreira, né? Surgiu às margens direita do rio Santo Antônio. Quase em frente à cachoeira, formado por esse rio, né? Itajibá é um nome tupi, que significa lugar onde o rio das pedras cai de cima ou cachoeira do rio das pedras. É! Puxa vida, é muito chique, né? Puxa vida! E foi em razão dessa cachoeira que Delfim Moreira obteve seu primeiro nome, Descoberto de Itajibá, ou Minas do Itajibá. Beleza? É, é isso aí. Em 24 de novembro de 1762, o arraial foi elevado à condição de freguesia pelo bispo de São Paulo, Dom Frei Antônio da Mare de Deus. É isso? Então, e aí o pessoal daqui começou a ir muito viver de plantações, de coisas rurais, né? Tudo, inclusive aqui, não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver no vídeo aqui, um chaminé à esquerda, puxa vida! Não, aqui bem onde nós estamos passando, não vai dar pra ver, o suporte meu tá fixo, não vai dar pra virar. É um chaminé, e a Sica, tá vendo aí? Uma das primeiras indústrias da cidade. É, uma das primeiras indústrias da cidade. A Sica, se a marca é Sica, bons produtos indica. E aqui era a fábrica de marmelada, né? Marmelada, tá bom? É muito chique, viu? Poxa vida! É isso aí. Eu sei dizer que em março de 1819, o padre Lourenço da Costa Moreira deixou a freguesia do Descoberto de Itajibá pra residir no novo arraial de Boa Vista, de Sapucaí, pra onde tensionava transferir as sedes da freguesia. Em 8 de novembro de 1831, a freguesia do Descoberto de Itajibá foi suprimida. E em 14 de julho de 1832, o povoado de Boa Vista tornou-se sede da freguesia. Poxa vida, hein? Histórias e mais histórias a respeito de Delfim Moreira. Poxa vida, viu? É, como eu tava falando aí, inicialmente, Delfim Moreira teve como principal atividade econômica a extração do ouro. Porém, foi um período efêmero, que trouxe mais pobreza do que riqueza pra localidade. É, os exploradores, né? Isso é fato, né? Os exploradores trouxeram mais pobreza do que riqueza. Desgotado ouro, os moradores passaram a viver da agricultura, do milho, feijão, fumo, criação de gados e suínos. Eita, doido, hein? Nossa, mãe! E também tinha um pequeno comércio de gênero da região, né? Do Vale do Paraíba Paulista. Paxa vida, hein? Trocava por pólvora, ferro e sal. Que que é isso? Pessoal, vou dar uma paradinha aqui pra gente tomar um café, tá? Uma padaria aqui. Agora tá de manhã, bem de manhã. Vamos tomar um cafezinho ali e a gente volta em instantes. Um minuto. Opa! Voltamos aqui, tomamos um cafezinho, eu e o Lika. E aí, estamos aí agora dando prosseguimento. Tá bom, pessoal? Bom, dando prosseguimento um pouquinho mais até nós chegarmos no nosso cliente ali. E aí, nós vamos... É... Uma coisa interessante da história, né? Que eu achei, né? No primeiro... No primeiro... Primeira parte, no primeiro quarto, né? Quartel do século XX. A fruticultura passa a ter um aproveitamento mais racional com a instalação das primeiras fábricas de polpas. Que passa a aproveitar a grande produção de mermelo da localidade. Lembra que eu falei da sica ali? Então. Tem mais algumas também, hein? É... Aproveitaram a produção de mermelo, né? E a partir dessa época, instalaram-se na região grandes fábricas. Grandes fábricas como Colombo, Apeixe, Matarazzo, Sica. E também, indústrias criadas por moradores que tiveram grande destaque na economia local. Tais como Mantiqueira, Fruticultores, Vitória, Frutiminas, entre outras. Pessoal, olha a arquitetura da cidade, hein? Bonitinha, né? As ruas estreitas. Arquitetura predominante, né? De cidade do interior mineiro. E é muito legal, tá? Muito legal mesmo, hein? Tá bom? É, muito legal. E do início do século XX até a década de 1970, do referido século, né? A base da economia local se assentava na fruticultura e na indústria de polpas de frutas. A pecuária leiteira... Aí, ó. Supermercado nós vamos fazer. Supermercado Lorena. Nós vamos fazer entrega aqui, ó. Eu vou dar uma parada aqui. Ô, Lica, você leva a nota pra nós lá, tá bom? O Lica vai lá, leva a nota. Enquanto eu vou dar um jeito de virar pra frente aí e voltar. Beleza? Leva a nota pra mim lá. Valeu. Obrigado. Então, a base da economia se concentrava na fruticultura, né? E a base da fruticultura e na indústria de polpa de fruta. A pecuária leiteira sempre foi importante base econômica da cidade. Destacando-se os pequenos produtores que vendem seus produtos para laticínios da região. E pensando aí nos últimos anos, atividade ligada ao ecoturismo vem garantindo importância na cidade. Em vista do grande potencial existente na localidade. Beleza, meu povo? É. E dentre os nomes que surgiram desde o início da história, estão aí principalmente o barão da Bocaina, Francisco de Paulo Vicente de Azevedo, natural de Lorena. E ele possuía no município de Delfi Moreira, na época, Soledade Itajubá, uma fazenda que chamava São Francisco dos Campos de Jordão. Ela era considerada uma fazenda modelo, né? Elogiada em diversas publicações no Brasil e no exterior. E em suas terras, ele fundou a primeira instância climática do Brasil e um sanatório para tuberculosos, tá? Foi responsável pela introdução em escala comercial. Vamos virar aqui, pessoal. Deixa eu ver se vai dar para virar aqui. Opa! Vai, vamos virar aqui devagarzinho, né? Dá uma ré aqui. Não tem jeito de... Não sei lá, entende? Espera passar o povo aí para virar. Tá certo? Virar primeiro, depois nós falamos um pouquinho para frente ali. É isso aí, hein? Você tá doido? É. Vamos, gente! Ô, danado! Uma caminhonete dessa aí fazendo uma... Nossa, mãe, viu? Não tem base, não. É muito trânsito na rua, né? Por isso tem que andar tão de cavaratinho assim. Você tá doido? Tem que virar aqui mesmo. Virar aqui mesmo. Vamos devagarzinho, né? Vira, né? Aí, vamos dar uma ré agora. Olha lá, a caminhonete foi virada. Nem ela não tá virando direito. Ela tá... Vai virar agora, vem de volta de novo. Mas tá bom, agora vai esperar eu aqui. Tá, jóia? Eita! É! Aí, agora vai voltar. Pode passar, tio. Aí, beleza pura. Vamos lá. Aí, vamos virar aqui para a gente retornar. E até no supermercado Lorena. Em Delfim Moreira. Arquitetura, pessoal. A casinha bonitinha, né? Aí, pra você ver. Tem base. É? Aí sim. Bom. Enfim. Como eu tava falando do Barão da Bocânia, né? Que tinha fazenda, que era modelo, tudo. Ele mandou plantar... Ele foi responsável, assim, pra divulgação do marmelo na região, tá? Das marmeladas, dos doces. Porque ele mandou plantar em sua fazenda 5 mil pés de marmelo. Com mudas vindas de Portugal. Eita! É! E ele participou ativamente, né? Do processo de emancipação política de Delfim Moreira. Tá bom? É isso aí, pessoal. Delfim Moreira tem uma história que se a gente for contar, é grande demais a história, tá? Aqui tá dando... Pegar uma pequena resumida, né? Do que foi, assim, do que é enquanto vocês foram vendo a arquitetura da cidade aí. Beleza? Então tá bom. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que vieram comigo nesse vídeo, tá? Gostaria de agradecer você. Pedi a você que deixe seu like. Deixe seu joinha aí pra mim, tá bom? E... Porque o like ajuda muito, pessoal. Me ajuda muito, tá? Então, se você quiser me ajudar, deixa o like aí no canal. Porque aí o YouTube vai divulgar mais e mais, tá? Aí o Lico, ó. Olha lá, olha o Lico. Aí o Lico, olha pra mim aí. Bicicleta. Aí, Licão. Aí, deixa eu derrubar a bicicleta aí pra você ver. Tá bom? É isso aí, então, meu povo. Eu gostaria muito de agradecer, tá bom? Tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos vocês. Venham sempre comigo, tá? Venham sempre comigo. A gente vai ter sempre, sempre vídeos aí no canal mostrando as localidades que a gente passa, né? E de vez em quando contando um pouquinho de história aí pra vocês. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos e bora lá. Vamos trabalhar. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto